E teve uma coisa que eu aprendi com esse canal, depois de tantos anos, dando a cara a tapa aqui pro torcedor atleticano, é, depois de uma grande derrota, bota a cabeça no lugar, tenta pensar direitinho em tudo que você tá falando, antes de vir aqui comentar e avaliar o trabalho dos outros, porque a chave pra merda é você vir aqui falar de cabeça quente, de forma, às vezes até irresponsável. Então eu tirei essa sexta-feira pra analisar tudo que eu queria passar pra vocês, pra gente conseguir trocar uma ideia mais coerente, porque eu sei que tem muita gente que gosta de desabafos e de gritaria, mas o intuito do canal, às vezes, acontece, mas o intuito do canal não é esse. Então quem quer uma visão um pouco mais analítica, quem quer visão um pouco mais serena sobre os assuntos envolvendo o Clube Atlético Paranaense, fica o convite aqui pra vocês participarem do canal, deixarem um like, se inscreverem e a gente criar a nossa comunidade, acho que eu acho que é uma comunidade muito forte e que busca essa visão um pouco mais, é, fria dos fatos, mas não fria que não tenha sentimento, fria de entender o que que tá acontecendo de errado, o que que pode melhorar, como pode melhorar, e é isso que eu convido vocês. Desde a chegada do técnico Kuka, um termo é muito utilizado pelos defensores do treinador, né, que é lacração, e eu acho que a lacração é péssima, eu concordo com quem acha que tem que lacrar, mas na minha visão, o que que é lacrar? Lacrar é basicamente você fechar uma discussão sem você olhar de maneira mais ampla pra ela, sem você olhar de maneira um pouco mais, é, com senso crítico apurado, e eu acho que o técnico Kuka, a última coisa que ele merece é a lacração, e pode ficar tranquilo, a gente só vai falar de futebol aqui, lacração tá muito ligada a movimentos políticos que, assim, não é nem um pouco a minha intenção trazer esse lado aqui pro canal. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o trabalho do técnico Kuka, porque é um trabalho que eu sinto que ele ainda é muito respaldado por parte da torcida do Atlético, ele tem uma validação muito grande por parte da torcida do Atlético, e eu vou ser bem sincero, eu não acho um trabalho tenebroso, eu não acho um trabalho péssimo, é um trabalho de bons resultados, algumas boas atuações, um trabalho que eu acho que muitos torcedores esperaram muito tempo pra que um treinador de peso, um treinador, cara, tão campeão quanto o Kuka chegasse e pudesse representar o Atlético. Só que eu acho que tá na hora da gente reavaliar muita coisa, por isso que eu trago esse ponto de não lacrar, por isso que eu trago esse ponto de não fechar discussão, porque eu acho que tá na hora da gente entender alguns pontos do trabalho do treinador e avaliar, tá sendo bem feito, tá sendo mal feito, por exemplo, o ponto tático. O ponto tático do trabalho do Kuka é um bom trabalho? É bem desenvolvido? Eu quero saber a opinião de vocês de cada um dos pontos. Eu acho que, taticamente, o trabalho do Kuka não tem nenhuma grande inovação, eu acho que, taticamente, o trabalho do Kuka tem alguns pontos interessantes, cara, Canob centralizado, eu acho que potencializou ele, as movimentações do Pablo, eu acho que em algum momento são muito importantes pra equipe, a liberdade do esquível pra chegar à frente, eu acho interessante, não vou falar que é de todo erro, mas falta padrão, falta coletividade, falta jogada que os jogadores tenham ali quase que no automático, isso que talvez o que mais me incomode, o fato do Atlético, taticamente, ser uma equipe nem sempre bem postada, defensivamente, acho que melhorou consideravelmente também, mas uma equipe que com bola, principalmente quando vai enfrentar um bloco baixo, tem muita dificuldade, sabe? Principalmente quando vai jogar contra times muito fechados, parece que é um time que não sabe muito bem o que fazer. Então, é um sentimento ali que, taticamente, não tem nada de fantástico, apesar de boas soluções com alguns jogadores pontualmente. Mas se eu te perguntar hoje, como o Atlético ataca? É a saída de 3? É a saída de 4? É a saída de 2? Quem é a amplitude? É o lateral ou o ponto? Sabe? Qual lateral tem mais liberdade pra atacar? Godoy ou esquível? Qual é a real função do Léo Godoy? Acho que são respostas que nem a gente sabe, e nem os jogadores do Atlético sabem também. Então, acho que é um ponto que, depois de 15 dias, a gente percebeu que essa paralisação não serviu de muita coisa. Que o Atlético continua mostrando pontos fracos consideráveis nessa questão tática, e, cara, novas soluções parecem ser inexistentes. Sabe? Então, acho que, taticamente, o que eu acho que é o principal pilar de um trabalho, as coisas não estão andando tanto. É um 4-3-3 ali, de muita movimentação, é verdade, mas pouca coordenação. Eu acho que eu defino assim o trabalho do Cuca até agora. E, ah, Thiago, mas você não acha que, por exemplo, contra o Palmeiras, todo mundo estava elogiando o Atlético? Taticamente, porque foi muito bem. Porque foi muito bem. Mas um contexto muito específico, né? Que é o Atlético lá atrás, com espaço pra atacar. O fato do Atlético ter o espaço bem definido pra atacar contra o Palmeiras, eu acho que deixa muito claro qual é o grande problema do trabalho do Cuca. Criar espaços. Criar espaços. Saber lidar com pouco espaço e, principalmente, criar espaços. Gerar movimentação pra criar espaço. O time até se movimenta bastante. Mas, a partir do momento que você movimenta e pega uma defesa segura, fica uma movimentação confusa. A partir do momento que o Pablo se movimenta e o zagueiro não vem atrás dele, fica uma movimentação confusa. Que o Canobi, o ataque ao espaço e não recebe a bola, fica uma movimentação confusa. Então, eu acho que o técnico Cuca, ele teve tempo de apresentar novidades táticas e não fez. Acho que é um ponto a ser levado em consideração do trabalho. Tirar mais dos jogadores. Eu acho que ele faz isso com alguns, é verdade. Canobio, Esquivel, próprio Zapele, acho que o Pablo deu uma resposta boa, o Eric, o Thiago Heleno, vários jogadores jogaram muito mais que estavam jogando. Mas, Léo Godoy, Mastriani, Christian e alguns outros, são peças ainda muito subutilizadas pelo treinador. Isso a gente tá falando da pura individualidade. Porque quando a gente vai pro coletivo, essas individualidades, elas têm ainda mais dificuldade de sobressair, porque o coletivo sofre mais. Porque o coletivo, volta a dizer, não se conecta. Às vezes o Atlético tem... A pior coisa que eu acho que um time de futebol pode ter, que é um bloco defensivo muito grande, um bloco ofensivo muito grande, e você tem o time dividido em dois e não tem conversa entre os setores, sabe? Então, acho que também esse ponto é um ponto pra ser levado em consideração, esse ponto é um ponto pra ser abordado aqui, porque acho que as individualidades talvez sejam um grande ponto positivo do trabalho do Kuka. Mas chega um momento que depois do impacto inicial, a gente precisa de mais, e esse mais eu acho que vem do coletivo. O coletivo que em poucos momentos aí conseguiu se sobressair. Só pra deixar claro aqui pra vocês. Como a gente pode avaliar mais o trabalho do treinador? Vestiário. Vestiário ruim. Kuka tem pouco respaldo dos atletas, Kuka tem pouco respeito dos funcionários do clube. Então, assim, o que dá pra dizer com toda tranquilidade do mundo, que o vestiário do técnico Kuka não é um bom vestiário. Os jogadores não aprovam uma série de comportamentos, se eu nem tô falando de cobrança. Eu tô falando de dia-a-dia, eu tô falando de orientação, eu tô falando de conteúdo dos treinos. Isso quando tem treino. Então, assim, o vestiário do técnico Kuka não é um bom vestiário. O dia-a-dia do técnico Kuka não é um bom dia-a-dia. Vários e vários e vários e vários líderes do grupo não gostam da maneira como o trabalho vem sendo levado. E não vem sendo levado de uma maneira positiva. Apesar da liderança, apesar da experiência, apesar de ser um profissional que a gente esperava que tivesse esse papel. Então, a gente já falou da parte técnica, a gente já falou da parte coletiva, a gente já falou da parte de gestão. Então, assim, é um trabalho que ainda é líder do Campeonato Brasileiro, um trabalho que fez uma vergonha muito grande na Copa Sul-Americana, saiu de uma classificação como primeiro lugar geral por uma vergonha muito grande, tem uma potencial vergonha na Copa do Brasil e, querendo ou não, foi campeão paranaense. O trabalho do Kuka era bancado pelos resultados. Os resultados pararam de vir. Muito pelo contrário. Saíram os resultados e vieram, assim, situações extremamente broxantes. Ah, Thiago, você quer a demissão do Kuka? Não sou nem eu que quero a demissão do Kuka. Mas eu não sei se o ponto é demitir ou não. O ponto é cobrar melhora. E cobrar melhora não é lacrar. Lacrar é você evitar debater um trabalho de um protagonista da temporada do Atlético. O Kuka ganhou 800 mil reais. O Kuka foi a principal aposta do... O Kuka foi a principal aposta do Petralha para fazer o ano do Atlético um ano vencedor. Ah, Thiago, mas não deu ferramentas. A gente vai comentar isso em outro vídeo, mas posso ser sincero. Para classificar, nesse grupo o Atlético tinha todas as ferramentas do mundo. A diferença técnica do Atlético para os outros times do grupo é uma diferença bem considerável. É uma diferença bem grande. Então dá para dizer que qualquer tipo de desculpa é tampar o sol com a peneira. O Atlético fez uma vergonha. Culpa do Kuka. Culpa dos jogadores. Alguns erros da diretoria naturalmente refletem em campo. Mas eu acho que mais do que entender culpados é entender problemas. E quando você entende problemas, você entende como você pode melhorar. O Kuka precisa melhorar. Legal. Se o Kuka quer uma estratégia um pouco mais reativa, se o Kuka quer dar liberdade para os jogadores sem um padrão tão bem definido ofensivamente que os jogadores ajam quase que instintivamente no setor ofensivo, beleza. Mas monta um time para isso. Três zagueiros, dois alas com velocidade, dois atacantes para explorar a profundidade. E a partir daí, você dá a bola para o Ameliano e fala o meu jogo é esse. Assume o jogo. Porque o jogo do Atlético, pelo menos nos principais momentos, é basicamente esse. Se fechar, sofrer pressão em alguns momentos, isso é em transição. O Atlético ainda não é um time que se sente confortável criando, volto a dizer, tendo peças para isso. É um momento muito preocupante. É um momento que gera muitas dúvidas em relação ao que vai ser o Atlético no restante da temporada. E eu espero do fundo do coração que seja um Atlético muito mais pronto, um Atlético muito mais competitivo, um Atlético muito mais organizado, um Atlético muito mais disposto do que a gente vem vendo. porque esses últimos dois jogos são jogos, assim, para acabar a temporada e o torcedor que está ao máximo pessimista possível ele tem absolutamente total razão. Total razão. Então, assim, volto a dizer, lacrar é a última coisa que tem que se fazer. Tem que se debater e debater muito o trabalho do Cuca. Alguns ainda vão continuar a favor, alguns vão ser contra, mas a última coisa que a gente pode fazer é colocar essa comissão técnica não pedestal que eles não se sintam ameaçados. e volto a dizer, não sei nem se é para demitir ou não, mas é para você questionar a real efetividade de um trabalho que, vamos ser sinceros, todo mundo esperava muitíssimo mais. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.